L7 A cara do freio da blaze Hoje é Guetta do lado Acelerando de face Sempre com bolso lotado MD na reneje Kitchen Muito calme e abusado Horófita emけz Prete o cara e arrumado Aquela cena Vida de cinema Numa semana É mega cena Cul molada Agora não falta nada, mas de 20k no pulso Artilharia pisada, eu tô vivendo no futuro Quem disse que eu tava duro, quer saber quanto eu faturo Tô de melhora na vista, paga na vista Nada de juros, acelerando o vroom Sabe que hoje eu tô de nave, L7, Chain Long, Azir Aquela cena, vida de cinema Numa semana, MHC na acumulada Agora não falta nada, mas de 20k no pulso Artilharia pisada, e grana na conta corrente Mano olha a conta corrente, bem legal quem que te prende Bem legal quem tá correndo contigo, meu único inimigo mora na mente Olha só que coisa louca, quem olhava na minha cara e quer beijar na boca Quem nunca me deu ideia, agora tá na plateia Mano, hoje as ideia é outra, postura de calma como sempre De macice e de Kenner, tô na régua, ela é vena Mina que ela fena, de Nike Supreme Nós ganhando Grammy, menor, independente, nós é A cara do freio da Blaze, hoje ela quer tá do lado Acelerando o difícil, sempre com o bolso lotado MD na renegade, muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes, preto, caro e arrumado Aquela cena, vida de cinema Numa semana, MHC na Opa tá bem volando, agora não falta nada Oé Brian, liga autotune aí, autotune Autotune e rebolça Ainda Fala Sabendo que a vida é muito marguerice Ontem fiz dinheiro, pro hoje não gasto Minha bronca, minha postura e meu compromisso O sangue ele escorre, mano, sai do cara Comprando casa, rumba, carro, casaco de pele Fazendo grana e jogando tudo dentro da minha bag L Cada rima é uma bala L7, AR, 15 Bate de frente, vai ficar sem cara, tenta Bato Tinha nada, eu quero tudo mesmo Vários papos de futuro mesmo Quero mundo, mano, nada menos Essa vida já foi mais ou menos Muito ouro, orelas Habilidade nós temos Além do horizonte nós vemos Sempre, nós cremos Sabendo que a vida é muito marguerice Ontem fiz dinheiro, pro hoje não gasto Minha bronca, minha postura e meu compromisso Vendo ele escorre, mano, sai do cara Sabendo que a vida é muito marguerice Ontem fiz dinheiro, pro hoje não gasto Minha bronca, minha postura e meu compromisso Vendo ele escorre, mano, sai do cara Tá cansado, né? É melhor nem tentar Agora é como nós quiser Nós ter pra multiplicar Agora ela olha De coleção nova Que o pai tá na moda Já joguei, Didi adora L7, minha amiga, te adora Desfile de moda Descria da tropa Isso te incomoda De Nike e de Jordan Quando me vê de idiota Se faz de idiota Sabendo que a vida é muito marguerice Ontem fiz dinheiro, pro hoje não gasto Minha bronca, minha postura e meu compromisso Vendo ele escorre, mano, sai do cara Sabendo que a vida é muito marguerice Ontem fiz dinheiro, pro hoje não gasto Minha bronca, minha postura e meu compromisso Sei que a vida louca parece te oferecer Um certo conforto momentâneo Também sei que sou inabalável Como se fosse um guerreiro com armadura de titânio Sei que a vida louca parece te oferecer Um certo conforto momentâneo Também sei que sou inabalável Como se fosse um guerreiro com armadura de titânio E as engrenagens do sistema continuam a oprimir Naqueles que põe elas pra girar E o plano do Robin Hood já tá tudo mapeado A cada soma tá botando pra executar Um turbilhão de coisa ruim tá girando na rua Algumas delas disfarçadas de oportunidade De discernimento pra entender eu peço para o pai Que me protege sempre afasta a ira do covarde Vigia de perto com toda maldade Que sei que o pobre quando inteligente Pro nosso inimigo é perigo direto Mas nessa ferida eu joguei a guardete Vigia de perto com toda maldade Que sei que o pobre quando inteligente Pro nosso inimigo é perigo direto Mas nessa ferida eu joguei a guardete Sei que a vida louca parece te oferecer Um certo conforto momentâneo Também sei que sou inabalável Como se fosse um guerreiro com armadura de titânio Sei que a vida louca parece te oferecer Um certo conforto momentâneo Também sei que sou inabalável Como se fosse um guerreiro com armadura de titânio Mas agora vê se tu esquece de lembrar de mim Porque quando eu mais precisei sei que tu abandonou Agora é só rolé de nave pra cima e pra baixo Metido pra pato, raridade, Deus abençoou Olhando pro relógio não tem mais tempo ruim E o porteiro fala pra mim que a vitória chegou E agora verdadeiramente sigo inabalável Trabalho impecável pro azar de quem não acreditou E quem mais precisa de nós fala que nós não tem valor Quem não tava junto agora fala que eu budei Tempo tá nublado só que pra nós clareou Menor depender de mim tu vai chegar onde eu cheguei Não é talento, mano, é disposição Sabe que nós não falha na missão Olha minha cara estampada na capa Traficante sim, só que de informação Sei que a vida louca parece te oferecer Um certo conforto momentâneo Também sei que sou inabalável Como se fosse um guerreiro com armadura de titânio Sei que a vida louca parece te oferecer Um certo conforto momentâneo Também sei que sou inabalável Como se fosse um guerreiro com armadura de titânio É que quando ela vem e eu perco o chão Ela é a perdição Percussão Rimou na batida do teu coração Entra no carro, vidro fechado Já com emoção Quando nós tá junto o tempo para Que horas são? Ela tem o mundo na mão Mas me chama de vida Tem amor de sobra Linda De vida Minha vida é um eterno freestyle Tu nunca vai me ver na onda Meu desejo é viajar pra Bali Qual o teu? Me conta Eu te vi passando na esquina Acho que nós combine Imagina nós numa autoestrada Elevando tua autoestima Pique e trem fora do trilho Sem trocar tiro Já disse que é só trocadilho Eu mire a tiro Como se eu fosse o culpado Como se eu fosse o cupido Como se ela fosse o brato Claro que eu nunca teria cuspido Ela é uma obra de arte Que se não existisse Eu mesmo teria esculpido Falo que amo Ela fala do vida Eu falo no ouvido Temos todas as opções Pra viver de as melhores Cê sabe quem me tem na mão Pena que tu não se envolve Ela roubou meu coração Olha que nem tinha revólver Agora eu tô na solidão Faz favor, devolve E ela me jogou na parede Falou que é um assalto Tirou minha blusa Tirou o salto Disse que gostava de me ver na praia Gostava mais ainda de me ver no palco Mas quando ela passa Eu que aplaudo Me faz de banca Esquece o saldo Pegou um drink pra nós dois Esqueceu que eu não fumo Eu bebo álcool Perguntei se ela vinha Ela entrou no carro Perguntei se ela é minha Ela me disse Claro Minha mão viajando pelo teu corpo Sendo seu cheiro E me sinto no doce Eu sinto sua pele Num tecido cara Quando ela passa Eu penso Isso é filme Vidro fechado Isso é filme Som no talo Ouvindo Laura em Rio Pega o celular Bota a Erika Ainda quer teu filme Ela acha engraçada Essa minha vida lua Ela acha engraçada Essa minha vida lua Ela tira onda Ela tira roupa Sempre vem dizendo Pra eu tirar o cavalo Da chuva Essa mina é louca Falando em loucura Ela beija na boca Temos todas opções Pra viver de as melhores Você sabe que me tem na mão Pena que tu não se envolve Ela roubou meu coração Olha que nem tinha revolve Agora eu tô na solidão Faz favor, devolve Carro do ano Cordão de ouro Patek não prefiro Taguerraua Hoje eu vou jogar no pulso Um bulova Sabe que os menor da aula Férias em Cancun Fundamento é Rielang Bangu Eu passando na Brasil Cobertura na super Põe no pulso logo um brite Mistura nada nas praias Morte pro sócio da light Morte luta cês que fala Falarão que teu nome mudou pra Dana White Pronto pro fight Eu tô sempre Rose Rose Não prefiro Bentley Acelerando igual Hamilton E minha preta do lado igual Hilary Banks Olha porque agora eu conto nota Pouco importa se ela não me nota Tudo que nós tem nós compra Dinheiro na conta Tento contra agora tá na lona Papo tô no beat Deixa o beat em coma L7 é hitmaker Tua realidade é fake Criando abandona Quem tentou parar entro na frente Igual grau Nós joga pro alto L7 é playboy Só fui saber da minha existência Depois que me viu no palco Puxo um fundamento pra vir Humildade vem de bicho Né, cria Oportunidade é que nós cria Ninguém fala contigo onde tu mora Então não fala que é cria Olha que doideira, né? Na internet tu é bravo demais Na verdade tu mente demais Não, na verdade a minha mente é demais Debochado Como sempre ser que começaram Vem dizendo pra mim que é o bala Nós é maquinista e cês são comissários Olha porque agora eu conto nota Pouco importa se ela não me nota Tudo que nós quer é nós compra Dinheiro na conta Tento contra agora tá na lona Papa, tô no beat Deixa o beat em coma L7 é hitmaker Tua realidade é fake Criando abandona Olha porque agora eu conto nota Pouco importa se ela não me nota Tudo que nós quer é nós compra Dinheiro na conta Tento contra agora tá na lona Papa, tô no beat Deixa o beat em coma L7 é hitmaker Hoje nós para a tua realidade Nós correu pra chegar no pódio Hoje nós pode tudo Fizemos o jogo virar com flow e conteúdo Provei que não existe impossível Agora eu quero tudo Meu irmão pilota nos carros mais caros Sem parar na blitz L7 pra pato com bolso lotado Fabrica de hit Impossível colar na RJ Sem ouvir meu nome na city Tá indo não se compra Então não me pergunte o preço do fit Chopin na captação Brabo, 2F na miss Paquista pescada Bernardo Tamires Léo do Quique Califa, Munhaka Juli na viola Que ele pique Quem foi que disse que nós não tá no topo Pô, verifique Papa, Session, direção do Guaxa Faixa preta, preta é cor da faixa Perguntaram, mano, eu tô na Gilka Vai bater de frente, tenta ver se acha Evo, L, L7 RJ e Luanda Mari, Claudinho Eles tão mandado e nós manda Fizemos jogo viral Fizemos até a dream Nem vou continuar Essa ser deve conhecer Debochado, Cleito rasta Novamente nós caiu pra dança Para nunca foi bom Sinal vermelho, cria Avança Se ainda tem um futuro inteiro pela frente Muita gente não dava nada Olha onde nós chegou Se o passado fosse importante O parabrisa era menor do que o retrovisor Armano cheio de mantimento Carla quando é o lançamento Dolly, bato, tô aquecendo Pardalzinho, tô descendo Seixo, lotado Os menor, letra Vocês querem a vitória Sem ter lutado Pera, pera, faça-me o favor Para, para, nada Vou que vou Olha como é que ela tá Minhas contas tão paga, né? Então que tu Ela curte pra Ana Sul Me fez o convite Falei, demorou Perguntei onde mora Ela mora lá Marolou Eternizando no estúdio As vivências da rua Vão ter que aplaudir minha vitória E a culpa não é tua É, meu pé no chão Mas minha mente flutua Henrique, som no talo Ai, se o estrago continua Meu mano, pilota nos carros Mais caro, sem pagar na brisa L7 pra pato Com bolso lotado Fábrica de hit Impossível colar na RJ Sem ouvir meu nome na CIT Talento não se compra Então não me pergunte O preço do FIT Meu mano, pilota nos carros Mais caro, sem parar na brisa L7 pra pato Com bolso lotado Fábrica de hit Impossível colar na RJ Sem ouvir meu nome na CIT Essa é só pra quem disse que não dá Se for pra botar no dedo Não dá nem pra contar Olha minha conta corrente Não para de engordar E se tu não olhar pro alto Tu não vai me encontrar Vem cá Vou te contar o que tá acontecendo Teu terror é ver nós crescendo Show durante o ano todo E de janeiro a dezembro Olha a concorrência descendo Parei pra respirar, mudar o flow Que se lendo é debochado Comendo na caneta é chato Porque deles eu já tô sadurado Do jeitinho que nós gosta Teu cabelo é lindo Não encosta Então olha pro topo, ela Que nós tá A inveja não chega perto Afastado Sabe que o brabo do beat é o Mais uma vez, sem ninguém no fit Também sabe quem tá dando papo Eu sei que tá no repeat Enquanto eu quero uma BMW Uma não, várias, só hate Eu não perguntei o preço Eu pedi o cardápio Restaurante mais caro da 7 Tudo que hoje eu quero eu compro Tudo que hoje eu quero eu compro Fala da minha vitória Mas quando eu chorei Cês não estenderam o ombro Tudo que hoje eu quero eu compro Tudo que hoje eu quero eu compro Fala da minha vitória Mas quando eu chorei Cês não estenderam o ombro Eles não querem te ver de carro do ano As frases de impacto Eu que tô doando Vitória pra mim é o progresso do ano Todo ano é um disco É o disco do ano Eu falei tudo que eu queria ter Aos poucos eu tô vendo concretizar Minha arte é o rap, não é karate Não é pra bater, é conscientizar Os problema todo é pra resolver Não vai devolver, nós vai tomar Ainda falei pra não se envolver Tenta bater, tu vai tombar Vai bater de frente com o trem, bala Microfone é arma, então nós tem bala Camarim pra nós tem que ser igual, salá Um milhão no banco, um milhão na mala Irmão dormindo na minha mente não, bala Ouro no pescoço, peso, mano, bala Tudo que transmite tu atrai, quer falar mal do pai Fala! Voando mais alto do que um avião Melhor que ninguém, isso quer ter visão Acima das nuvens, mas o pé no chão Proventando um pé de dinheiro pra colher esse frango Tudo que hoje eu quero eu compro Tudo que hoje eu quero eu compro Fala da minha vitória, mas quando eu chorei Cês não estenderam o ombro Tudo que hoje eu quero eu compro Tudo que hoje eu quero eu compro Fala da minha vitória, mas quando eu chorei Cês não estenderam o ombro Boa média Boa média Boa média Boa média Boa média Tchau, tchau. Tchau, tchau.